Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. C.A. Scheng? Scheng, você viu as notícias aí que a CVM e o Cade aprovaram a fusão da BMF Bovespa agora em março de 2017? Como assim? Você viu em Nova Iorque? É, tava lá, tem que acompanhar as notícias, né Scheng? Passeando, aproveitando a vida. Tá certo. E sim, agora as bolsas estão juntas e chama B3. O que é B3? É Brasil, Bolsa e Balcão. Por que todo esse nome? Porque se você pensar, CETIP, que trabalha, foca em registro, custódia, liquidação de títulos de renda fixa, por exemplo, que fazia muito toda essa parte do Balcão, que você assiste nosso vídeo, sabe disso. E também agora tem BMF Bovespa junto, que com foco sempre em derivativos, ações, que é renda variável, junto em B3. É, e acabou criando o que a gente chama de Super Bolsa, né, vai fazer tudo numa instituição só. E estima-se, os especialistas, que vai ser a quinta maior bolsa do mundo, né, atrás da bolsa de Nova Iorque, de Hong Kong, da Alemanha. Vai ser realmente uma instituição bem grande. É, agora que você aí que está prestando exame de certificação, agora é sempre B3, né, não tem mais lá, tem que fazer registro, renda fixa, onde, onde? Não, é B3. E a Sony? É B3. Tudo B3. Facilita a sua vida. Verdade. E tem várias vantagens desse tipo de operação, principalmente para quem já investia na Cetip e na Bovespa, porque eram empresas de capital aberto. Então, as empresas já tinham uma margem alta por si só, agora com vida pode ter muito mais sinergia. Por quê? Porque elas não eram, não competiam, não trabalhavam bem no mesmo mercado. Então, elas não tinham muita sobreposição de receita. Por outro lado, elas tinham alguma sobreposição de custo. Então, tinham algumas atividades que eram feitas duplicadas, né. Então, por exemplo, serviços administrativos, regulação. E agora, com a União, ela vai ser mais eficiente. Vai ser feito um serviço só para as duas integradas, né, gente? Tá. Essa eficiência, esse aumento de eficiência é muito interessante. Porque com a Bolsa mais eficiente, o custo menor, também pode oferecer um serviço mais integrado com preço menor. E, principalmente, com a Bolsa tudo junto, a gente pode atrair mais investidores estrangeiros para o Brasil. Pode fortalecer nosso mercado de capitais, mercado financeiro. E também pode fazer mais aliança com nossos amigos da América Latina, né. Com outras Bolsas da Argentina, do México e de outros países da América Latina. Formar uma super liga para trazer mais capital estrangeiro para a América Latina e o Brasil. Exatamente. Agora, os desafios tangem em muita parte da concorrência. Porque vai ser uma super instituição muito grande e vai realmente ter muito poder aqui no país, né. Então, até o Cade, ele recomendou para aprovar a fusão que fosse feita uma audiência pública, realmente, para garantir, estabelecer normas para acesso à informação, para preços, né. Para garantir que a gente tenha a concorrência aí no mercado. Então, esses são os principais desafios aí que essa nova instituição vai enfrentar. Mas ficou claro, né, o que aconteceu? Com certeza. Lembrando, B3 está tudo. É, e vamos ficar de olho nas notícias porque tem muita coisa a vir ainda. Está só no começo dessa integração. Bom, se você gostou, olhe nossos vídeos, principalmente o Cetip e Bovespa, para eu entender melhor o que cada uma faz. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.